Galera, a Blue Sky está com um PC gamer muito foda na promoção. Primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje aqui mais um beta. Tá com um tempão que eu não jogo beta, eu nubei pra caralho aí, mas a gente jogou bem. Então é nóis, se você gosta de beta, já mete o like de agora aí que eu já sei, então eu já vou trazer mais betas aí, beleza? É nóis, tamo junto e confere o vídeo. Não sei, ele tava porta-meia, acho que ele foi pro Konec B. Fudeu, fudeu, fudeu. Caralho, véi. Varanda, desceu da varanda aí, ó. Dois aí, tem outro embaixo. Tinha dois costas, um na frente. Quem vai marcar o meio? Você marca, Lendo. Ó, vocês disseram que eu era meio, já mudou? Você quer ficar, eu fico meio. Vai, vai, eu fico meio, pode deixar. Acho que é tudo B. Caralho, já? Três B points, três points só. É, três só. Meu Deus. Onde, Léo? É, para divertido. Eu quero ir pro main. Ah, esse, como assim? Entra o main, entra o main. Eu respawn alto. Respawn alto, Léo. Posso? Vai pro pôr. Ai, moleque, deixa a mira certinho. Esse moleque joga. Funda pro alto. Dá cara não, pô. Segura. Passou a varanda. Funda tem. Boa. Olha, pegou o time. Tem mais dois Funda, tem mais dois. Tá os dois Funda. Tá mirado. Calma aí. Tem um olhando costa. E o outro tá mirado lá, né? Tá cara não. Ruxou ele? Não. Ainda não. Não, eu vou chegar do... Eu vou chegar do avesso se eu chegar. Tô mirado do portão B. Olha se não vai voltar lá. Olha lá. Tá lá fundo ainda. Tá lá fundo ainda. Tá fundo. Tá atirando aqui, ó. Detrás da caixa. Léo, cai pro meio lá. É assim, fica aí na varanda. Tá lá. Aí, Léo. Aqui? Fica aí. Vou ficar, filho. Tá vindo. Tá vindo aqui. Aqui aonde, filho? Varanda. Calma, calma. Ele deve tá voltando lá. Tá no fundo. Eu acho que não vai voltar lá. Vai ruxar, vai ruxar, vai ruxar. Flechou. Flechou, flechou. Tá ruxando. Aí, Léo. Vai ruxar. Os dois. Boa. Boa. Nice. Porra, como é que tira esse negócio de missão aqui na frente do hotel? Apertar ESC duas vezes ou o control. Ah, saiu. Não, é o alt. Não, saiu, saiu. É alt, né? Pra mim era alt. O meu só sai e se apertar ESC. ESC duas vezes, deu certo. É B. Alguém alemora invertido aqui? Não quero tudo muito mais, não. Ah, filho. Também não vou entrar não. Se a KZ já só me mata. Fudeu, fudeu. O cara pula certinho. Ah, caralho. Pulou todo mundo. Tá todo mundo no B. Pera ali, ó. Tem Nesca. Olha meio. Se um voltar e for pro meio. 96, Zubb. Respalve. Caralho. Mas não adianta. Contra 3. Vai tomar surra, né? Infeliz vem correndo e pulando. Caralho de asa e mata, mano. Eu tenho um mod do Ceph. É isso. Passou o varanda. Eu tô no A, Léo. Relaxa. Tem B não. Passou o varanda. Peguei varanda divertida. Peguei varanda divertida. Tem outro. O HZD. Voltou o varanda. Voltou. 3 fundos do A. Puta. Tem outro mesmo. Puxou o 2 fundos. Puxou o 2 fundos. Puxou o 2 fundos. Tá no bom. Peguei. Peguei um. Pegou já. Nossa. Tá no fundo, ó. Tá no fundo, ó. Tô seguindo, filho. Sebi ao quase pato do coração, filho. Ah, eu ia pegar a costa. Dá pra ganhar, pô. É só não rushar. Eles rusham bem. Então tem que segurar. Tem que segurar esse B, mano. O B tá muito fácil. Tá muito fraco. É porque os caras rusham bem, mano. É B? Tem B, tem B, tem B. Vai ser tudo bem, cara. Eu não vou nem rushar aqui da varanda divertida, senão o moleque lá me mata. Boa. Nossa, eu tirei no 97 do cara, Biel. Era só tu dar um tiro. 98, 98. 98 desse, 98 desse, 98 desse. Tava rushando pra cá? Tava fazendo o que é boa. Não, não, não. Pô. Era pra ser 3K, mano. Cala a boca, deu. Não, mano. O que foi meu? Ah, o que foi seu. Só que eu tirei no 98. Que que adianta? Tem B não, tem B não. Quer dizer, tem um. Só um. Varanda. Cuidado aí. Vamos rushar meio, eu acho. Ah, valeu. E aí, Léo. Entrou varanda, entrou varanda. Tá bom, pode deixar. Tem um no fundo A só, no carneiro. Tá vendo o carneiro, né? Vou entrar aqui na varanda. Nem rushar ainda. Ó, vai rushar o fundo A. Pô, vira. Passou um varanda. Pô, passou um fundo A. Eita. Tudo fundo A. Aí, tudo fundo A. Aí, tudo fundo, tudo fundo, tudo fundo. Mas não, dá cara ao fundo A. Porra, errei dois tiros, caralho. Tira, tira. Nossa, isso é na casa desse, viu? Tudo fundo, tá fundo, tá fundo. Moleque não erra uma bala. Os dois, os dois, os dois aí. Os dois aí, os dois aí. É nóis. Tchau, o Dumbiol tá com 25. Deixa ele pegar C4 não, porra. Aê. Ô, esse HZD, velho. Moleque não erra uma bala, filho. Ele já tirou um zero. Moleque é bom, moleque é bom. Sem choro, Léo. Não chorei, falei que ele não erra uma bala só, filho. Tá chorando. Eu lembro quando esse anjo aí, no começo do beta, começou a usar a gente. Tem um ponte, eu acho. Vai rushar. Deve ser fundo de novo. Tem dois ponte, mas tá recuado. Leandro, pode deixar o fundo aqui pra mim. Vou rushar o aviso. Tentar olhar o meio. Vou até aqui, pera. Eu vou, vou lá. Vai alertar. Acho que vai rushar a B, hein, Shimoku ponte. Nossa, eu acho que o moleque tá segurando agora. É, os rush deles deram mais resultado, não. Ó, ah, isso, 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 moleque. Quantos, quantos? Rushou, um só, um só, rushou. Tá na roupinha, dois. Rushou dois, três. Passou já? Não, passou. Boa. O jogo já que passou. Tá na direita ainda, velho. O cara vai voltar, cuidado. Aí direita... Ai, filha da puta, mano. Não, Biog, trem não, hein. Trega, tô... É a... Tá em cima já, não. Retresse, trem. Sheldon, corre, corre, Sheldon. Tá bom, Bi, calma, calma, Sheldon. Calma, calma. Calma, calma. Calma, sai, né? Nossa, FPS desceu pra caralho. Tô só merda, filho. Cara, clica bem, viado. Bem de cara, a gente toma no cu, porra. Olha quem ganha o M4. Fundo A, fundo A, fundo A. Passou três, eu vi. Muito, 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 acabo de ganhar. Quantos? Três pro fundo A. Tudo fundo A, é. Baranda invertida, tem. Tô nem pegando aqui. Porque eu quero morrer. Ó, Biog, passa na frente do milional, velho. Baranda invertida, ainda tem. Passou pro fundo A de novo. Passou pro fundo A, o mesmo. Só segura. Tem quantos nodos? Quem saiu do meio? Três no A, eu vou ficar no meio. Vai matar um dos dois e o outro pressa. Aí, rushou. Nossa, que bala que eu dei. Tá três fundo, três fundo, três fundo. Olha o meio aí, olha o meio aí pra mim. Olha o meio aí pra mim. Tem três só fio e um carneiro. Três fichando no... Ah, matou o outro. Dois fichando e um carneiro. Alguém vai de off pra lá? Oxodo, vai lá. Pera aí, eu vou segurar aqui. Pra onde? Pro A? Tá no fundo, no carneiro. Tá, o dois fundo recuaram agora. Ó, rushou um. Boa. Boa. Eu vou olhar o meio. O processo é seguro. Tá muito boa. Boa, eu tô falando, porra. Primeiro é nosso, primeiro é nosso. Tô olhando o fundo lá. Mano, FPS tá 30, olha isso. Tá no fundo esse. Eu acho que tá de night. Dá cara pra ele, não. Smokou, smokou. Aí. Boa, caralho. Isso aí. Agora a gente tem que ir. Esse cara joga bem, velho. A vitória foi nossa, filho. Calavão. Não foi não. Deram a vitória pra eles. Também ri pra caralho. Vou tentar pescar um antes de rushar. Tem dois points. Ó, passou um pro B. Eles gostam de rushar, cara. Se tiver paciência, eles vão rushar e a gente mata. Ué, bora ter um pouquinho de paciência, então. Eu não sei de onde é que eu conheço esse clã aí. Eu já vi esse clã aí de algum cano. Porra, aí é o DGL, velho. Quem é DGL? Ih, pois é. DGL, velho. Ih. Ah, esse cara é famoso em Facebook, essas coisas assim. É famoso FF. Também. Passou pro B de novo. O cara tá dando na cara meia fácil. Ó, Biel, rato. Ó, Biel, rato. Varanda tem. Que é muito macaco, velho. Varanda tem, varanda. O da varanda já tá bem miado, viu? Já acertei muito. Então, rush pra cima dele. Ele voltou. Ah, ele voltou. Traz trem, traz trem. Calma aí, tem alguém de off no fundo aí? Boa, Biel. Não. Não, eu tô tendo aí. Só tem dois jacargos. Eu tô de ser quase. Eita, porra, que fala aqui também. Me virei, filho. Tenho um teco do anjo. Ah, errei o time na cabeça. Calma aí, Biel. Puta, Deus, mano, que foda. Direita... Aí, aí. De frente, me espalha. Boa. Está no ar, está no ar. Pega o C4 e B. Bora, B. Bora. C4 está em ali. Aí, tá varanda, varanda. Boa. Boa. Errei. Ah, que mentira. Tirei 11 dele na cabeça, porra. Ah, meu Deus. A casa, B. Base deles em cima tinha. Eu sei. Calma aí, mãe. Eu meio que tá cheando. Tá, não. Não. Tem ponte, tem ponte. Acho que não. Vai, B. Vai junto aí pro B, ó. Melhor. Eu piscar esse moleque do B. Ou do meio. Filho da cara, vai. Pronto, fio. Aí tem, viu? Certeza. No B camp aí, ó. Tá aí, ó. Aí eu do meio, lá. Tá na porta, tá na porta. Tem dois, tem dois. Tem um de Barrett lá na janela. Barrett na janela. A granada boa do Shell. Aonde? Eu acho que tá na janela. Eu tinha um no campo, mano. 61 deles, 61. O Shell teve um Parkinson onde tá na granada. Eita, porra. Fudeu agora. Ah, ele rushou, mano. Ele só tá camperando. Os três aí, vamos rush. Tá na porta. Um tá na porta e o outro tá na caixa. Muito miado na caixa da esquerda. Dois na porta. Quase, valeu, valeu. Ainda tinha um corte. Calma aí, bora tentar pescar. Bora tentar pescar aqui a GG. Pai, meu olho tá pescando sozinho. Boa, moleque. Boa. Obrigado. Ué, eu quero falar, vou deixar. Vem cá. Macaco. Atrás. Porra, é essa aí, mano? Isso. Ele tava chamando a granada. Ele tá aqui, lá. Fala que eu tava chamando. Eu tô mirando embaixo. Tem três caixas. Tu vai por cima que eu vou por baixo. Hum, vai por baixo, é. Tem em cima de você? Tá lá, ó. Três caixas. Três caixas. Cara, ele deu a cara. Vou tentar avançar a varanda. Peguei. Nossa, que paralho. Ai, meu Deus. Onde? Onde? Lá, onde? É, caixa da base. Na base, na base. Ah, tá bom. Pô, eu miei um no respawn alto. Aí, errei. Vai, Chana. Já morreu já. 63. Tá embaixo da varanda. Deu a cara. Embaixo. 63. Boa. Boa, Lennon. Tem outro. E eu tá com quatro. Onde? Atrae. Ah, caralho. Porra, véi. Vacilei. Puxa os B vocês aí. Puxa os B vocês aí. Vou tentar pescar o meio. Vai. Pega pra puxar a K aqui. Entra, vai. Tem, caixão, caixão. Caixinha ali da esquerda. O portão tem. Boa. Castiel, agora. Vara, vara, caixão. E portão, portão também. Portão também. Portão, boa. E aí, caralho. Muito bom, po. Que que bagulho esse de Castiel, filho? Castiel, aquela caixinha. Ah, tá. E os caras ficam de campo, então. Saber essa, não? Aí, errei. Ó, tem um mirado lá. Eita, tomei uma bala na cabeça, filho. Tô com quatro de capim. Tomei na cabeça, né? É você, mano. Tá aí, Léo. Obrigado. Filho, tô com quatro de capim. Varanda, varanda é ninguém. A gente tá de quatro? Já vira alguém, varanda? Oh, já vira... Tem três caixas. Tem três caixas. Tem redspaw de Barrett. Pegou três caixas? Tá, ainda tá. Peguei só um, tem outro. Mano, meia ele todo. Um tiro. Janela, janela agora. Deixa eu pegar ele. Cara, essa porra não sobe não. Ah, tá de sacana. Vai, come ele, come ele. Ele tava janela. Tá janela. Peguei. Boa, moleque. Isso aí. Boa, Kran. Toma C4. Caralho, homem. Caralho, faz muito tempo que eu não jogo beta ali. Muito tempo mesmo. Acontece. Calma aí, man. Meu Deus, 32 na varanda, no A. No A, no A, dentro do A. Foi janela, foi janela. Peguei. Deve tá. Base, base foi, foi janela B. Foi janela B, B. Tem base da varanda, boa. Janela B, foi janela B. Boa, moleque. GG, hein? Mais esse aqui, GG. E eu sendo pegado, segundo lado. Porra, cara. E eu sendo pegado, segundo lado. Não sei o que não é, ó. Não sei o que nada, filho. O B deles ficou muito difícil. Passou. Tava onde? Em cima ou embaixo? É, embaixo. Tem um aqui dentro, eu acho, hein. Caralho, de onde? Como assim? De onde foi que eu nem vi? Vugando o tiro, até isso. Ó o parque, do Xano. Vugando o tiro. Ó o Angeleiro. Varanda, varanda daí. Varanda, sim. Vai roxar nas costas de vocês aí. É o boa, moleque. Ele ia dar, caralho. Tem um portão. Olha as costas aí, vira. Passa aí, oxano. Ponto pra água aí. Vai atrás de kill não, filha da cachorreira. Um foi água. Um foi água, um foi água, um foi água. Ele ia morrer, ó. Os dois águas. Só lá nas costas. Só mais tu, só mais tu. Entrou. Calma, fica aí descampo, portão. Vai pegar o parque. Eu acho que eu tô dentro. Já tá lá na janela. Difusão. Difusão. O cara de corte. Ele ficou a caixa de perfume. Perfume Svony. Os melhores mercados. Manda um salve aí, manda um salve. Salve. Salve, salve. Eu jogo muito. E eu fui carregado. Valeu, Kran. Valeu, Kran. Valeu, tchau. Valeu. Valeu, tchau. 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 Tchau, tchau.